O meu falcão peregrino, muita gente vai falar que é uma galinha garnisera, não, isso aqui é um falcão peregrino vindo lá das Arábia que um sheik árabe, ralabiba, pega tchaco, mandou pra mim, entendeu? Aqui, ó, o falcão peregrino que original parece com a galinha garnisera, mas não é não, é um falcão peregrino, entendeu? Que isso, cê viu? Já tá gritando aqui, tá doido pra pegar, deixa eu pôr ela lá, ó, ó o falcão, aqui ó, 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 o frase, ó, ele bate as asas pra voar, ó, pega aquele rato falcão, pega, pega a largatixa lá, ó, 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 cê viu? Falcão, olha, 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 cê viu? Olha o Falcão Peregrino, Falcão Peregrino, Falcão Peregrino Garnizé.